Nossa, cara, peraí Ah, meu Deus Deixa eu ver se eu engano Tanto eu te quero Chega e me falta Tão fácil me perder Tanto eu te achar Nesse deverinho Meio só, meio do ar Você ainda não vem Pra gente se amar Não fácil me perder Tanto eu te achar Não fácil me perder Tanto eu te achar 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 Amém. 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 É que ela puxou.